Presidente, senhora, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui também o Eduardo, ele que faz um trabalho social muito bom aqui no nosso município. Está de parabéns, Eduardo. Cumprimentar aqui a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Dinâmica FM, que nós tivemos a oportunidade de estar ouvindo aí durante essa semana, já inaugurou aí a Rádio Frequência, né, Neto? E nós estamos aí ouvindo aí a Rádio Dinâmica FM. Senhor presidente, semana passada eu, de forma talvez involuntária pelo vereador Xandão, eu fui atacado aqui, dizendo que em Biporanga eu tive apenas 36 votos. Quero dizer que em Biporanga eu agradeço muito esses 36 votos e cada voto que eu tive lá, porque foram esses votos que me deu o primeiro lugar como vereador, tanto lá quanto em Iecatu. Então eu agradeço de coração esses votos que eu tive lá. Tenho conversado muito com as pessoas de Biporanga, principalmente com relação à van que tinha lá da saúde, que o ex-vereador Demar conseguiu para aquele bairro. E a população está reclamando dia e noite da situação daquela van que agora as senhoras que precisam em São José do Rio Preto têm que pegar a van, vir em Itanabi, e algumas delas, senhores, estão tendo que pagar dinheiro do bolso, táxi, para levar lá no HB ou alguma coisa, no AMI, lá em São José do Rio Preto. Isso é uma vergonha, o que está acontecendo em Biporanga. E eu acho que eu mereço um pouco de respeito pelo senhor vereador, quando fala que eu tive apenas 36 votos em Biporanga, Pardal, porque tem vereador que está eleito em Biporanga que um mandato é quatro anos, que precisa de quatro mandatos para fazer o que o meu pai fez lá em Biporanga, para fazer o que o senhor Moacir Vasconcelos fez em Biporanga, precisa de quatro mandatos para chegar a um terço do que foi feito. Quando meu pai era vereador, ele colocou uma ambulância do bolso dele lá em Biporanga, sete anos, nunca cobramos isso de ninguém. E aí, pessoas que não sabem da história, não sabem da verdade, não sabem o que foi feito, não sabem as coisas que nós fomos lá, vem aqui dizer que nós não respeitamos em Biporanga. Nós respeitamos sim, inclusive nós vamos voltar lá. Eu e o vereador Demar, nós estamos voltando para lá, porque não estão dando conta de resolver a situação de Biporanga. Essa que é a grande realidade. Então nós estamos voltando, eu e o vereador Demar, para a Biporanga, deixamos até agora, para tentar resolver a situação. Não resolveram. Nós vamos tentar resolver a situação de Biporanga. A partir de amanhã, estaremos fazendo visitas das casas, nas famílias que estão precisando da van, que não está sendo levada no AME e no HB em São José do Rio Preto. Senhor presidente, nós também fomos a São Paulo, eu, o vereador Canella, também esteve lá junto com a gente o assessor de imprensa, na qual nós fomos na Escola do Legislativo e aproveitamos a ida lá na Escola do Legislativo para protocolar a volta do convênio do IANSP aqui para Tanabi. Foi conosco um dos provedores da Santa Casa. O IANSP tem mais de 1.200 conveniados aqui em Tanabi, na qual ainda não estava sendo atendido. Esse convênio tinha saído aqui da nossa cidade, da nossa Santa Casa, e nós protocolamos agora, lá no IANSP, diretamente lá eu, o vereador Canella, junto com o deputado Fausto Pinato, para que esse convênio venha para Tanabi novamente, que seja restabelecido, e a Santa Casa, em breve, vai receber orientações para saber o que tem que ser feito realmente lá na Santa Casa. Tem uma notícia boa também para a cidade, mais uma notícia. Hoje nós estivemos junto com o prefeito municipal Nourair, eu, o vereador Canella, agora à tarde, para dar a ele uma notícia boa para a cidade. Nós conseguimos R$ 170 mil de uma ambulância convencional que estará chegando aqui de uma emenda parlamentar do deputado Fausto Pinato, mais uma emenda. Conseguimos, no ano passado, a ambulância do SAMU, e agora nós estamos conseguindo mais uma ambulância no valor de R$ 170 mil, que deve chegar aí em breve em nosso município. Também estivemos na Secretaria da Agricultura, em São Paulo, onde conhecemos o ex-prefeito de Américo de Campos, que é o líder lá da Secretaria da Agricultura, que trabalha na Secretaria da Agricultura, junto com o Canella também, na qual nós reivindicamos a ele as duas estradas do CODASP, do Projeto Melhor Caminho, que é ali para o sítio do Sapé, e também no bairro Malhador. Também levamos ao prefeito municipal hoje aquilo que ele deve fazer, a orientação que foi feita, e dentro de 15 dias, estará aqui um técnico da CODASP para ver os pontos mais críticos das estradas rurais, para que possa ser feito aí o projeto da CODASP, para o nosso município. Então isso é o que a oposição vem fazendo. A gente critica, a gente cobra o prefeito, mas a gente traz a solução para a Tanabe. A gente traz a solução. A CODASP é algo muito importante, vai melhorar aí as estradas rurais, principalmente no bairro Malhador, ali onde o Dorival disse hoje também, com relação à Fazenda São Paulo, exatamente. vamos pedir ali também. E aqui no Sapé, que já teve esse projeto, vamos continuar pedindo. O pessoal lá onde está a ponte do Jatai, lá também, hoje recebi na minha imobiliária, o pessoal está passando apenas com moto lá, a Pardal. Fiz um pedido hoje ao Waldirzinho, ele já está fazendo a cotação do preço dessas madeiras que vai aí para a ponte lá do Jatai, lá embaixo, onde não está passando. Então, são coisas que a gente vem reivindicando, são coisas que a gente vem pedindo. A cidade tem pedido que a gente se una, sim, mas se una para o bem do município, não somente em caráter político, mas para o caráter dos bens das pessoas, do bem comum, e é isso que nós queremos. Então, esses pedidos que nós fizemos, essa ida a São Paulo de onde nós fomos, foi realmente para conseguir verba para a Tanabe. E nós conseguimos verba de 170 mil, conseguimos o convênio do Iansp, restabelecido em nossa cidade, e eu tenho certeza que trabalhando, a gente vai conseguir muito mais. Vou continuar pedindo também, senhor presidente, que nós possamos lutar com relação à falta da água na nossa cidade, que está muito caótica. Isso daí já vem se arrastando há mais de um ano e meio. Infelizmente, não se vê tomar nenhuma providência. CPI da água não é ela que vai resolver a situação da água, porque o que resolve a situação da água é investimento, e o prefeito Norair não tem investido no sistema de água. Essa que é a grande realidade. A CPI já está em fase final do relatório, vamos ver aí uma ou outra pessoa que acaba para ser ouvida ainda na CPI, mas eu creio aí que dentro de 10 a 15 dias estará concluído esse relatório da CPI da água aqui em Tarabi. É isso que eu tinha a dizer hoje, senhor presidente, meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.